De acordo com dados da Polícia Militar, em comparação ao ano de 2014, o número de vítimas de homicídios tentados, sequestro e cárcere privado diminuiu no estado de Minas Gerais. Em relação aos homicídios tentados, em 2014, foram registrados 5.784. Já no ano passado, foi de 5.081. Queda de 12,15%. Também caíram as ocorrências de sequestro e cárcere privado, de 383 em 2014 para 309 em 2015, queda de 19,32%. Também em 2015, Minas Gerais teve quase 6 mil ocorrências a menos de lesão corporal consumada, em relação a 2014. 70.061 contra 76.005, representando uma queda de 7,82%. Agora, em Poços de Caldas, os dados também são satisfatórios. Os crimes violentos, em geral, tiveram uma diminuição de 39,68%. Em 2014, com 373 ocorrências e em 2015, com 225. Roubos apresentaram queda de 43,26%. Já homicídios, houve um aumento de 14,29%. Os dados demonstraram que nós tivemos um resultado muito positivo, comparando as informações de 2014 e 2015. E outros indicadores que demonstram que as nossas ações têm surtido efeito, como também aumentamos o número de apreensão de armas de fogo, o número de atuação em tráfico de drogas. Então, foi um conjunto de ações que foram desenvolvidas, que fizeram com que o 29º Batalhão, dentre as 85 unidades da Polícia Militar, fosse a unidade que mais reduzisse a criminalidade violenta no estado de Minas Gerais. Pelas ruas, a população pede por mais segurança. Eu acho que está bem, viu? Mas que lá para o lado da minha casa, já tem uns assaltos lá à tarde, viu? Domingo à tarde. Nós não temos segurança nem dentro de casa. Não pode confiar em mais nada. Eu não estou confiando em mim mais quando estou na rua. Não tenho confiança, porque não passa viatura. Pelo menos no meu bairro não passa. Os bairros estão precisando de mais segurança, né? Fiscalização, os bairros. Porque na cidade, no centro, está bom. A proprietária desta loja de moda masculina, na área central, relembra um triste episódio vivido em outubro do ano passado no comércio. A funcionária estava aqui na loja, chegou um rapaz e ela foi atendê-lo na época, tudo. Ele já pediu, perguntou para ela onde era o caixa e pediu para ela virar de costas, pegou o dinheiro do caixa e saiu correndo. E nisso eu estava chegando, estava do outro lado da rua. Eu cheguei a vê-lo correr para dentro do banco e ela me gritando, mas eu também saí correndo, mas não dá para pegar. E nessa época nós sentimos uma sensação de impotência muito grande, de desamparo. Hoje em dia, com a rede de patrulhamento da polícia militar, ela se sente mais protegida. Nós sempre recebemos a visita da patrulha do comércio. Eles estão sempre passando na rua, nas reuniões que existem na associação comercial. O comandante sempre se faz presente. E nós temos um WhatsApp, um grupo no WhatsApp, onde qualquer coisa, alguma pessoa meia suspeita, um vai avisando o outro. Então hoje assim, eu como comerciante, eu vou falar por mim. Eu estou mais protegida, eu me sinto mais segura hoje.